No centro de Franca, o lixo nas ruas está causando transtornos para comerciantes e também para moradores. Eles dizem que a empresa responsável pela coleta está há quase uma semana sem fazer esse recolhimento. Nessa caçamba que estava no calçadão da rua General Teles, não cabia mais lixo. Como a das rodas quebradas, o compartimento tombou com peso e os entulhos ficaram em cima de um canteiro de plantas. Na rua Marechal Deodoro, a situação era ainda pior. Esse trecho virou um lixão a céu aberto em frente a uma loja. Estava tudo caído aqui no chão, aí os moradores de rua que catou o carrinho levantou, cheio de mosca e cheiro, não tem nem o que falar, né? Colchão velho aí dos moradores de rua, tinha que arrumar isso aqui logo, né? Ou de preferência agora mesmo, já mandar o caminhão vir retirar o lixo, né? Segundo esse comerciante que trabalha há 30 anos na região central, o problema é antigo. Acontece de vez em quando acontece, mas essa vez está demorando muito. É o presente de Natal, né? Que os representantes que tinham que cuidar disso daqui, está nos dando para a Franca. Olha aqui, lixo no centro da cidade aqui, ó. Bem no centro da cidade. Segundo moradores e comerciantes, o lixo não é recolhido há quase uma semana. Eles já ligaram na empresa responsável pelo serviço várias vezes, mas o problema não foi resolvido. Falou que o caminhão está atolado, mas desatola esse caminhão e vem buscar o lixo, olha, ou arruma outro caminhão, faz alguma coisa. Quem trabalha ou mora no centro espera que o problema seja resolvido o mais rápido possível. É, já que os vereadores aumentaram o salário deles, né? Eles podiam aumentar o trabalho também, né? Que o povo está precisando muito de vir resolver os problemas da cidade. Mato, dengue, lixo. A prefeitura de Franca disse que não houve falha no recolhimento do lixo e que a coleta foi feita normalmente. Mas a prefeitura afirma que vai pedir para que o lixo das caçambas seja recolhido após o encerramento do expediente das lojas por causa do horário estendido do comércio. A empresa responsável por esse recolhimento já aceitou essa mudança e vai fazer a limpeza das caçambas mais tarde. A empresa também disse que nesse período do ano a quantidade de lixo dobra em Franca.